Música Acabamos de ter uma belíssima cerimônia no qual a clínica se integra à comunidade religiosa para agradecer esses 50 anos de luta mas também de sucesso que nós temos tido desde 1973 Parabéns a todos da clínica e agradecimento sobretudo aos médicos e aos funcionários que participam dessa batalha e que vão continuar seguramente a fazê-lo indefinidamente Música 50 anos da Neurológica e o momento de agradecer a todas as pessoas que contribuíram nessa história e reforçar o nosso compromisso em suprir as demandas daquelas pessoas que vêm nos procurar com problemas de saúde focar a necessidade não atendida das pessoas focar naquilo que a gente pode realmente mudar na saúde das pessoas trazer qualidade de vida isso é o que vai nos fazer prosperar nos próximos 5 anos Música Hoje estamos aqui reunidos para comemorar os 50 anos de Neurológica em Jambi É com muito orgulho que eu olho para essa equipe que foi lá atrás construída pelo meu pai, Djalmar, Fiúza e Dr. Paulo Lembro com muito carinho quando meu pai me falava que quando veio para Joinville vinha com a intenção de ser cabeça de sardinha ao invés de ficar numa grande cidade como Belo Horizonte onde ele se formou e ser rabo de tubarão Hoje, olhando para essa equipe muito grande essa dimensão que a clínica tomou é muito bacana, é muito legal fazer parte de uma estrutura tão completa e com tantos cuidados pelos pacientes Parabéns, pai, Fiúza e a toda essa equipe e vamos curtir essa festa Amém! 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 Amém!